Saudações estudante professor Jussier aqui novamente para acompanhar você nesse momento inicial muito importante que é a inscrição no processo de justificativa do Enem 2021 até o momento a gente sabe que a data ainda não tá definida tá rolando aí toda uma polêmica em torno disso mas a gente tem aí a data de inscrição no processo de isenção e na justificativa para quem faltou na realização da prova do ano passado então a gente tá aqui para acompanhar vocês para ajudar vocês em todo esse processo então vamos lá que eu vou fazer essa inscrição com vocês hein vamos lá é muito bem estamos aqui tudo preparado e a primeira coisa que a gente faz né a clássica que fica googlada Enem 2021 lá e a página do participante aqui primeiro link que apareceu vamos clicar e a gente tem aqui olha aqui já apareceu justificativa de ausência e isenção vamos clicar aqui quero solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem 2021 antes de prosseguirmos preciso que você resolva um desafio qual das figuras abaixo é uma imagem de nuvem nuvem olha aqui acho que essa batatinha aqui que tá aqui no meio vamos clicar e deu certo agora preciso do seu cpf vamos digitar aqui o nosso querido cpf e foi ok qual a sua data de nascimento vamos lá e foi ok tudo pronto para começarmos sua justificativa de ausência e isenção clicamos no botão azul e olá justificativa olha aí já me reconheceu você poderá solicitar isenção da taxa de inscrição se está cursando a última série do ensino médio em 2021 em escola de rede pública declarada o censo escolar 2 cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e tem renda familiar por pessoa igual ou menor que um salário mínimo e meio 3 está em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada por ser membro de família de baixa renda que possua número de identificação social nis único e válido e tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos olha aí atenção aprovação da solicitação de isenção não significa que você esteja inscrito no Enem 2021 para se inscrever acesse o link aqui presente em data a ser divulgada em breve olha aí como eu falei a data de inscrição do Enem 2021 ainda não foi divulgada então fica atento aqui no canal para você saber tudo direitinho vamos lá confirme o que você leu, li e concordo, cheque e vamos em frente seus dados pessoais estão de acordo com seu cadastro na Receita Federal caso seus dados não estejam corretos, prossiga sua solicitação de isenção e os corrija posteriormente na Receita Federal em caso de dúvidas, entre em contato com a central de atendimento pelo telefone apresentado a partir de agora eu vou te chamar apenas de... Jusser, olha aí, muito obrigado senhorita nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe, ok, tudo certo, a gente pode seguir em frente, vamos lá Jusser, qual o CEP do local onde você mora? se você não tiver certeza de qual é o CEP, o site dos Correios pode te ajudar como eu sei aqui, de cabeça eu posso escrever, mas se você não sabe, é só você clicar aqui nesse linkzinho vai abrir uma nova aba, você escreve o seu endereço ou os dados lá da sua residência e ele vai lhe retornar o seu CEP como eu sei aqui, vamos digitar tudo direitinho CEP digitado, Natal RN, que cidade linda, pelo CEP que você me informou, seu endereço, tal caso esteja errado, volte e corrija, complete as informações abaixo para prosseguirmos e aí você insere mais dados da sua residência e vamos continuando com a nossa inscrição tudo certo? sigamos em frente, próximo pergunta Jusser, qual a atual situação do seu ensino médio entre as alternativas abaixo? já conclui o ensino médio, estou cursando a última série, ano do ensino médio estou cursando o ensino médio, mas não, estou na última série não estou cursando e não conclui o ensino médio já conclui o ensino médio há algum tempo clicamos e vamos em frente qual o tipo de escola que você frequentou? muito bem, somente em escola pública seguir e você obteve sua certificação de ensino médio pelo INSEJA? o INSEJA é um exame destinado a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada ensino fundamental ou ensino médio como eu não concluí pelo INSEJA, então eu clico em não e próximo qual o tipo de ensino? e o ano de conclusão que tipo de ensino? ensino regular e ano de conclusão vamos colocar aqui no meu caso aqui anterior a 2007 e vamos seguindo em frente Jussi seu número de identificação social não foi localizado pelo sistema base do Cadastro Único você pode me informar? se você não tem certeza de qual é o seu NIS o site do CadÚnico pode te ajudar como eu não tenho NIS, então vamos lá marcando aqui a caixinha e em próximo dados pessoais aqui Jussi, verifique as informações preenchidas até o momento e confirme-as você pode editar qualquer item utilizando o botão aqui, essa caixinha com papel e um lápis muito bem, conferindo as informações tudo certo, tudo ok confirmação, preciso que você confirme as informações da sua solicitação de isenção do ENEM 2021 marcando a declaração abaixo confirmo meus dados para a solicitação de isenção do ENEM 2021 confirmamos a caixinha ficou verde, ela deu um sorriso próximo Jussi, vamos iniciar agora o preenchimento do questionário socioeconômico são 25 perguntas com os dados coletados, será possível realizar estudos e a partir dos resultados, criar novas políticas educacionais visando a fornecer uma educação de maior qualidade para a população por isso, é muito importante que você responda o questionário de acordo com a sua real situação os dados informados são de uso restrito e serão utilizados em programas do governo federal muito bem, para preencher essa fase aqui vamos no nosso modo acelerado e sigamos em frente, olha aí, rapidinho, hein pronto, essa foi a última questão agora você pode prosseguir com a sua solicitação de isenção clicando no botão próximo os dados do questionário não poderão ser alterados após a conclusão da solicitação de isenção vamos lá, seguir em frente e mais informações pessoais aqui informe o telefone para contato e o seu e-mail confira bem as informações prestadas antes de prosseguir vamos preencher e uma informação importante é que eles pedem telefone fixo e pedem celular mas as duas informações não são obrigatórias conjuntamente não você pode informar um telefone fixo ou um telefone celular e aí confirmar aqui, no caso do celular e não precisa preencher tudo de uma vez não você preenche uma coisa ou outra aqui que dá certo então, continuemos com o e-mail próximo e, olha aí, nessa fase a gente tem que escolher uma foto aqui vamos escolher a nossa foto entre os nossos arquivos e, só angular aqui direitinho próximo, seguimos em frente olha aí, última fase aqui já no concluir pronto, Jússia, chegamos na última etapa não demorou tanto assim, não é mesmo? confira seus dados e clique no botão enviar solicitação para concluir sua solicitação de isenção você pode editar qualquer item utilizando o botão aqui do papelzinho com o lápis ok, conferindo, tudo certo tudo certinho confirmação preciso que você confirme as informações da sua solicitação de isenção do Enem 2021 marcando a declaração abaixo confirmo meus dados para solicitação de isenção do Enem 2021 caixinha marcada enviar solicitação e sua solicitação de isenção para o Enem 2021 foi enviada com sucesso atenção, a aprovação da solicitação de isenção não significa que você esteja inscrito no Enem 2021 para se inscrever, acesse o site do Inep em data a ser divulgada em breve olha aí, novamente lembrando que a data ainda não foi divulgada de inscrição do Enem o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem será divulgado em 9 de junho de 2021 para acompanhar sua solicitação é necessário se cadastrar no portal gov.br e criar sua senha de acesso caso já tenha se cadastrado anteriormente, acesse a página do participante muito bem, é isso aí e vamos em frente olha aí, inscrição realizada então é só ficar atento, prestar atenção que quando sair a data de inscrição a gente avisa você comunica tudo direitinho para ficar ligado nisso e para ficar preparado obviamente acompanha aqui a gente que a gente vai estar com você em toda essa jornada até a sua aprovação para isso a gente tem várias aulas aqui no canal a gente tem todas as informações necessárias para você que quer fazer o Enem ou quer se preparar para outros concursos então, se inscreve no canal acompanha aqui, ativa o sininho para seguir todas as notificações manda esse vídeo para os seus amigos comenta aí alguma coisa que faltou alguma dúvida que você tenha e já sabe, hein? dá um play no JAPASSEI E aí E aí